Música Salve, salve galera, eu sou Caio Parra, instrutor de paraquedismo aqui da Queda Livre. Hoje a gente tá aqui em Boituva e eu tô com o Mauro, que veio com uma turma aí. Quem que veio com você, Mauro? Walter, Fernando. Vai todo mundo, se jogado avião. Se jogado avião, isso aí. Com certeza. De quem que foi essa invenção, essa maluquice? Foi de um cara chamado Marcos Ferraz, que me colocou nessa enraçada. Filho da puta, não veio. E cadê ele? E não veio? O cara pipocou, não acredito, velho. Disse ele que já saltou, mas é mentira. Eu sabia que... Música 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 Tchau. Chilin' like a villain, diein' bout to call it Barney Rockin' on that robot fashion pull, please get up off me Skinny jeans is up to scene, I'm fine for Forza coffee Lady and Balenciaga skin, the colors off me Chillin' at my man off, you can call me a man If someone's sitting next to me, I like the captain of my man If someone's sitting next to me, I like the captain of my man If someone's sitting next to me, I like the captain of my man Uh! 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 E aí, meu brother? Gosta da brincadeira? Demais, demais, demais! Curteu? Melhor sensação da minha vida! É isso aí! Galera! Muito obrigado! Você que assistiu de camarote, faz que nem o Mauro, bota pra baixo! Toca aqui, meu brother! Vem pra cá, queda livre!